Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha. Vamos ao vídeo. E Gino vai falar com a Olívia e diz, Olívia, eu preciso saber o que a dona Idalina descobriu com o médico do barão na corte. Você foi junto com ela na corte? Eu preciso saber. Bem na hora a Idalina chega e diz, precisa saber o que, senhor Egino Ventura? Agora usa de artimanhas para se encontrar com a escrava, já pensou o que a dona Bárbara vai dizer? E o Egino diz, a escrava é minha, dona Idalina, a senhora não pagou um vintém por ela, ela é emprestada sua. E eu apenas queria falar em particular com a minha peça e saber sobre um funcionário meu, que eu estou desconfiado, só queria saber se ele é de confiança. E a Olívia diz, ele é sim, senhor, ele é de confiança. E Gino sai e Idalina se aproxima e diz, pensa que eu sou idiota. Eu quero saber qual a sua relação com o Egino Ventura. E a Olívia diz, é relação de senhor e escrava, apenas isso. E a Olívia fica furiosa com a Olívia. E nisso, o Inácio na ouro verde está falando com a Esther e diz, Esther, a minha avó está lhe chantageando, ela descobriu algo sobre nós, foi isso? E a Esther diz que não, que felizmente não. E o Inácio diz, menos mal, mas me diga, o que ela descobriu para estar lhe chantageando? Eu quero te ajudar. Esther diz que está sabendo lidar com isso, que por enquanto ela está pedindo coisas pequenas. E o Inácio diz, por enquanto, Esther, eu quero te ajudar, me diga. Bem na hora o barão entra na biblioteca e diz, dizer o que, Inácio? Está preocupado com a sua madrasta? E a Esther diz, ele queria saber se eu estou melhor apenas isso, Henrique. E o barão diz, bom, eu quero saber sobre umas peças que eu estou pensando em comprar, Inácio. E o barão e o Inácio ficam conversando sobre trabalho e Esther sai. Enquanto isso, e Gino, diz para o Valdir, mandar o Clemente procurar ele. Enquanto o Inácio está se preparando para ir para a plantação, e Alice diz, ai Inácio, ou é plantação, ou é faculdade, você não me dá atenção, eu fico aqui trancada sozinha, eu queria tomar um ar. E o Inácio diz, então vá passear, você vive numa fazenda? Quem vê é prisioneira, você vai onde quiser. E a Alice diz, ai, que eu queria sair com você, como marido e mulher, você não me dá atenção. E o Inácio diz, ah, Alice. E a Alice diz, a sua avó está indo para a coite fazer compras, vamos junto. E o Inácio diz, era o que eu precisava, saber a diferença entre veludo e seda. Me poupe, Alice, você que quis assim, você que mentiu, você que enganou, você que usou de artimanhas. Enquanto isso, o Clemente vai na Morro Alto falar com o Higino, e o Higino diz para o Clemente, descobrir o endereço do médico que está tratando, o barão, que está na receita, que foi lá onde a Idalina encontrou o endereço do consultório do doutor Teodoro. E o Clemente diz que vai encontrar. Enquanto isso, a Idalina chega na Ouro Verde bufando, e o Leopoldo pergunta o que aconteceu. E a Idalina diz, aquela escrava branca, e aquele mascate, pensam que eu sou idiata, eu odeio quando as pessoas me tratam como idiata. A Idalina está furiosa, e o Leopoldo tenta acalmar, a Idalina diz, calma, veja o cheque que o barão lhe deu. E a Idalina pega aqueles secates, ao menos, aqui estão me dando o valor que eu mereço. E o Leopoldo diz, eu não quero nem saber o que você fez para o barão lhe dar esse cheque. E a Idalina diz, foi a pedido da baronesa. E o Leopoldo diz, o que você está fazendo com a Estéria, eu gosto dela, ela é uma mulher de bem, não faça nada contra a Estéria. E a Idalina diz, oh, eu gosto dela, então, é melhor nem saber o que eu descobri, que se não... Bom, mas eu vou ao banco descontar esse cheque amanhã mesmo, vou à corte fazer compras. E o Leopoldo diz, Idalina... E a Idalina diz, exatamente o que eu vou fazer, não se preocupe que eu não estou fazendo nada contra a baronesa. Apenas ela quer que eu renove meu guarda-roupa, porque viu que eu estou usando roupas velhas. Enquanto isso, o barão manda o Clemente comprar uns escravos para a plantação, escolher um mercador de confiança. E nisso, Estéria e Abelardo chegam na sala, e a Estéria diz, não vai contar para o seu pai? E o Abelardo diz, bom, meu pai, eu estou fazendo a corte, a Juliana. O barão fica feliz, o Inácio diz que a Juliana é uma mulher maravilhosa, que vai fazer o Abelardo muito feliz. E a Estéria diz, é, e ela tem sorte, porque o Abelardo é um rapaz gentil, sensível, que fará feliz. E a Olivia diz, é, ela ama tanto você, Abelardo, tanto. E o Leopoldo não diz nada. E o Abelardo diz, o senhor é contra, meu avô? E o Leopoldo diz, veja bem, o casamento é algo sério para a vida toda. Se não há amor de verdade, será um casamento infeliz. E o Abelardo diz que não será infeliz, que ele irá aprender a amar a Juliana. Nisso, o barão diz, é, assim como eu e a Estéria nos amamos. Inácio fica sem graça, Estéria também. E a Olivia diz, Estéria, por favor, me ajude a encontrar um livro na biblioteca, assim que elas chegam na biblioteca. Olivia diz, Estéria. O higieno hoje vem com umas conversas, que a dona Idalina foi até a corte tentar descobrir algo sobre o médico do barão. E a Estéria diz, então, eles não estão tão unidos assim? Sim, se ela não contou para ele o que descobriu, então quer dizer que ela ainda não contou o meu segredo, do meu passado? Porque isso não pode acontecer, Olivia. Isso sim iria prejudicar o Henrique. O higieno iria usar isso para destruir o Henrique. Enquanto a Alice vai falar com a Idalina e diz, ai, dona Idalina, não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo para perder o bebê, mas eu não consigo e também não consigo fazer o Inácio me tocar. Eu me aproximo dele, ele se afasta. Ontem foi dormir no quarto de hóspedes. E a Idalina diz, isso é ótimo. Ele é um rapaz jovem, então está se afastando para não cair em tentação. Mas pare de ficar se queixando o tempo todo, Alice. Eu tenho mais o que fazer. Trate de seduzir o Inácio. Conselhos eu já lhe dei. E a Alice diz, ai, que eu preciso tanto da sua ajuda. E a Idalina diz, Alice, me deixe em paz, que eu preciso ir à corte amanhã. Faça o que tem que ser feito. Enquanto na estalagem, Mariano e Bartolomeu estão conversando. E o Bartolomeu diz que Jesus está se esforçando tanto. Que está trabalhando à noite no jornal. Que está limpando tudo. Que está fazendo de tudo para comprar a alforria da Zumira. E do filho da Zumira. E a Luzia ouve a conversa deles e sai rapidamente. Nisso, a Guilmar chega e diz para o Mariano. Que o Queiroz com certeza vai ajudá-los a tirar a Olívia dali o quanto antes. E o Bartolomeu e o Guilmar começam a brigar ali na frente do Mariano. O Bartolomeu chama a Guilmar de encalhada. E a Guilmar chama o Bartolomeu de assanhada. É aquela confusão. E o Mariano diz, parem os dois, parem os dois. Combrigando o tempo todo, o Guilmar sai furiosa. Enquanto isso, no jornal, o baldo sai e o Jesus fica lá limpando. Nisso, a Luzia entra e fica se insinuando para o Jesus. E Jesus diz para a Luzia que ama a Zumira. Que ama a Zumira e a respeita e manda. A Luzia achar o que fazer no dia seguinte, na ouro verde. Dário está tomando café da manhã. Clemente se aproxima e diz para o Dário que vai ensinar ele a cortar lenha. Que é um trabalho de homem. E a Zumira está arrumando o quarto da baronesa. Clemente entra e diz, ó Zumira, eu não ia falar nada, mãe. É que eu estou preocupado lá com o seu menino. Está lá mexendo com o machado afiado. Um perigo. Cortando lenha. Estou preocupado. Zumira se desespera e sai correndo. E o Clemente fica revirando as gavetas até encontrar a receita do doutor Teodoro. Zumira, tadinha, corre até onde o Dário está. Ele está lá cortando lenha como o Clemente mandou. E a Zumira diz para ele que não é para fazer aquilo que é perigoso. Dário briga com a Zumira e enfrenta. E a Zumira o põe de castigo. Enquanto o Clemente leva a receita do doutor Teodoro com o endereço do consultório dele na corte para o Higino. Higino paga para o Clemente. Enquanto a Idalina diz para o Leopoldo que vai à vila com a Olívia. E que a Olívia não perde por esperar. A gente e o Valdir estão conversando. E o Valdir diz que os novos escravos são preguiçosos. E o Higino manda ele pôr eles no tronco nisso. Vitório chega. E o Higino diz, eu preciso que você vá à corte. Falar com o doutor Teodoro, médico do barão. E para pedir algumas informações, procure este médico aqui. E o Higino anota no papel o endereço, o nome do médico. E diz, esse médico aqui fez o parto da Bárbara. Ele é de confiança. E o Higino diz para o Vitório ficar na casa do catete. E fazer de tudo para descobrir tudo sobre este doutor Teodoro. E esta doença do barão. Enquanto a Idalina chega na loja com a Olívia. E humilha a Olívia na frente da Ivete. Logo em seguida, a Idalina vai até a casa da Fabiola. Diz, faz tanto tempo que não nos vimos. Vi lhe fazer uma visitinha. Fabiola oferece um bolo de damasco. A Idalina diz que não pode comer damasco. E a Fabiola diz que a Olívia adora. E a Idalina diz que ela já foi alimentada na fazenda. Diz, a Idalina derruba o leque no sofá e diz, pegue, Olívia, o meu leque. E a Fabiola diz, mas está ao seu lado, ao alcance da sua mão. E a Idalina diz, isso é a função de escravar. E a Fabiola, furiosa, diz, eu não vou suportar ver a senhora tratando assim a Olívia. E a Idalina diz, ela é uma escrava. E a Fabiola diz, ela não é escrava. Ela é a noiva do meu neto Mariano, que a ama. E eu não vou admitir que a senhora trate assim. A Fabiola pega a bruxa da Idalina pelo braço e diz, saia da minha casa agora. Saia já da minha casa, sajararaca. A Fabiola fica chacoalhando a Idalina e a Idalina. Diz, que absurdo é esse? E a Fabiola expulsa a cobra da Idalina da casa dela. E a Olívia fica olhando, dando risada. A Olívia agradece a Fabiola e sai correndo atrás da Idalina, ali segurando a sombrinha, mais batendo na cabeça da Idalina que a sombrinha, do que segurando ela. Enquanto isso, Abelardo e Trajano estão conversando. Abelardo pede um livro de poesias para recitar para Juliana e diz que não sabe como fará a corte a Juliana. E o Trajano diz que ele tem que ser sincero, que se ele ficar lendo, lendo poesias aleatórias para Juliana, Juliana vai acabar ficando entediada ao notar que não há sentimentos. E o Abelardo diz que fará de tudo para Juliana não se entediar. E o Trajano diz, você tem certeza do que está fazendo? E o Abelardo diz, sim. Eu preciso ser feliz, eu preciso tirar essa obsessão, esse amor doentio que eu estou sentindo. Eu não aguento mais isso, Trajano. Eu preciso esquecer isso e seguir em frente. Enquanto isso, Olívia e Idalina estão andando ali em Santana. E a Olívia diz, coitadinha, está louca, né? E a Idalina diz, louca, o que está falando, Olívia? E a Olívia diz, a Dona Fabiola, com esse pensamento de que escravos são livres, coitadinha, né? Não entende que escravos não é gente. E a Idalina diz, o que você está falando, engraçadinha nisso? A Olívia vê o padre e diz, vamos rezar pela Fabiola. E a Idalina diz, pare, me solte. E a Olívia fica puxando ela. E o padre diz, o que aconteceu? E a Olívia diz, temos que rezar pela Dona Fabiola, está com os pensamentos. E a Idalina se vê obrigada a entrar na igreja. Fica ali em frente ao padre, rezando. E a Olívia vai e abre a caixinha de donativos da igreja. Vai ao lado da Idalina e diz, Dona Idalina, a caixinha de donativos está aberta, e está recheada de dinheiro. E a Idalina diz, o que eu tenho a ver com isso, Olívia? E a Olívia diz, já pensou se um pobre passa e pega o dinheiro dos pobres? Sabe como é pobre, né? Não pode ver dinheiro. E a Idalina diz, fique aqui. E a Idalina vai perto da caixinha de donativos, fica olhando para a caixinha, vai para fechar a caixinha, que estava aberta e bem na hora. Olívia cutuca o padre e diz, veja, a minha sinhá vai fazer um donativo enorme. Ela sacou um monte do dinheiro do banco. E o padre se aproxima da Idalina e diz, Dona Idalina, está fazendo o que? Mexendo na caixinha dos pobres? E a Idalina diz, bom, eu estava... E a Olívia diz, ela estava prestes a fazer um donativo enorme. Sacou tanto dinheiro do banco, padre, só para doar. E o padre diz, quanta gentileza. E a Idalina se vê obrigada a doar muito dinheiro. E ela começa a doar e o padre diz, bom, os pobres agradecem, poderiam agradecer mais se a senhora doasse mais. E a Idalina, furiosa, vai doando mais. E a Olívia diz, mais, mais. E a Idalina fica furiosa, sai da igreja e diz, viu o que você fez ao fazer? Agora terei que deixar de comprar uns dois trajes por sua culpa. E a Olívia diz, ah, eu fiz pelo seu bem, sinhá. Assim, o padre não vai ficar dizendo que a senhora tentou roubar dinheiro dos pobres. E a Idalina diz, eu não estava roubando nada. Você que falou que a caixinha estava aberta, eu fui fechar. E a Olívia diz, é, mas, eu prometo que eu não vou contar para ninguém lá da Ouro Verde que a senhora foi pega em flagrante tentando roubar dos pobres. E a Idalina diz, chega, chabuzada, chega. A Idalina fica furiosa. A Olívia se diverte. Enquanto isso, no dia seguinte, cedinho, Vitório chega, acorda o higiene e diz, eu descobri. Eu descobri tudo. Aquele outro doutor me ajudou muito. Eu fui até o consultório desse doutor Teodoro e eu descobri o que há lá. Eu já sei de tudo. Eu sei o que o barão está fazendo. E esse foi o capítulo do dia. Muita coisa acontecendo. E você, gostou de ver a Fabiola expulsando a bruxa da Idalina de casa? E gostou de ver a Olívia se vingando da Idalina? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.